O que agora eu vou falar com o doutor Rodrigo, doutor Rodrigo, hoje o avanço no estado do Piauí de regularização continua, sorte. Hoje você tem aí um mapa e por quanto esse ano que você está à frente avançou em titularização de terra no estado do Piauí? Morirão, esse ano de 2023 a gente está finalizando entregando quase 4.500 títulos, ou seja, títulos individuais entregues para famílias de pequenos, médios e grandes produtores rurais. A gente regularizou mais de 200 mil hectares e tem um número que eu também considero muito relevante que é a quantidade de hectares de terras devolutas arrecadadas ao patrimônio do estado. Esse ano de 2023 o estado do Piauí através do ITEP arrecadou 3 milhões de hectares de terras devolutas. Significa o que? Terras que estavam aí, que são terras públicas estaduais, mas que não estavam devidamente identificadas e matriculadas. E aí dentro de um processo de ação discriminatória administrativa a gente faz esse levantamento, arrecada para o patrimônio do estado. E por que isso é tão importante? Porque muitas dessas terras estão ocupadas e ocupadas por comunidades tradicionais, ocupadas por pequenos agricultores e o estado só pode regularizar a situação deles no instante que essa terra pertence efetivamente ao estado. Então se a gente está dando essa aceleração na regularização é porque a gente também está fazendo esse dever de casa na arrecadação de terras devolutas. Além dos 4.500 títulos para pequenos, uma coisa que nos orgulha muito, Morenal, é que o estado do Piauí vai encerrar esse ano entregando 10 títulos coletivos para comunidades tradicionais, no caso comunidades quilombolas. Que é um número que é quase o somatório do que entregaram os demais estados do Brasil. Então, inclusive o governador Rafael, ele tem sempre reforçado isso, que aqui o estado do Piauí, ele tem se tornado muito eficiente nessa política e coisa diferencial. Aqui a gente regulariza a situação do grande, a gente vai desenvolver negócios rurais no nosso estado, mas a gente também está de olho no pequeno agricultor e na comunidade tradicional. E eu vejo ainda hoje o trabalho do Intep, desde a modernização até um prédio novo, vocês estão aí já em fase de transição para poder, para dar um melhor conforto aos companheiros que possam estar procurando. Você chegou a falar para mim uma vez, em parceria que o senhor tem junto a nossa coordenação de articulação social rural ali da SSP, que as comunidades que estiverem em alguma situação, que não sabem como se o terreno é da União, se ele é privado, se ele é patrimônio, que possa provocar ali o Intep, para que possa. Fala um pouco aí dessa transição, desde o prédio novo, esses contatos desses companheiros. Bom, Moreira, o primeiro, verdade, a gente se mudou, a gente está finalizando, agora no meio, inclusive, dessa semana da expoata, a gente está finalizando a mudança lá em Teresina, a gente está saindo ali da Lisano Nogueira para um prédio que fica na Miguel Rosa, na frente da estação de metrô, prédio bonito, uma acessibilidade melhor, ele fica tanto em acessos, tanto pela Miguel Rosa, quanto pela rua lateral, fica perto da Freire Serafim, então qualquer pessoa que venha de qualquer município é fácil o deslocamento e a chegada lá. O prédio tem uma fachada bonita e a gente está preparado lá para atender todo mundo que venha de qualquer município do Estado procurar os serviços do Intep. E, Moreira, como você disse, a gente tem muitos parceiros. Eu defendo sempre que essa política de regularização fundiária, para ela ser bem-sucedida, ela tem que ser feita a muitas mãos. Então, a gente tem parceiros importantíssimos. A gente tem a Secretaria de Segurança, especialmente através do nosso amigo Chico Lucas, que falou até diretor do nosso Intep também, através do seu trabalho, da Coronel Izete também, ser sempre disponível para intermediar o diálogo com as comunidades. Então, a gente precisa, além do apoio institucional, Secretaria de Relações Sociais, INCRA, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Meio Ambiente, a gente precisa da sociedade civil organizada. Então, a gente sempre dialoga com os sindicatos e as associações. Inclusive, hoje a gente tem um diálogo tão aprofundado com a FETAG, por exemplo, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, que a gente tem viajado os 16 polos da FETAG para conversar diretamente com os sindicatos dos 224 municípios do Piauí, para a gente saber exatamente as demandas de cada município. A gente está fazendo um levantamento, Morel, de centenas de comunidades em todo o estado do Piauí que não têm título e que vão entrar como prioridade no nosso trabalho nos próximos dois anos, para a gente ir até final de 2025. A gente quer ter entrega, a gente entregou agora quase cinco, eu quero terminar até final de 2025 entregando quase uns 50 mil. porque a gente está aprendendo, a gente está reforçando nosso time, tem mais tecnologia, temos o governador com muita determinação, o governador tem a regularização filiária como prioridade, temos o Tribunal de Justiça como parceiro. Bom, então essa é uma pauta que vai fazer o estado crescer muito. Olha, isso é importante, porque vocês têm uma relação de nome, e eu tenho certeza que lá nesse nome tem que levar o fadal. Nessa relação de nome, a gente quer parceiro desde o começo, que temos aí uma nova, tivemos uma nova vida de conflito, após você, Chico Luca, passar pelo Intep, que garantiu a nós ali que não haverá mais um despejo daquelas famílias que moram ali, porque é uma área que é interessada apenas o governo naquele momento. Mas tudo isso, Rodrigo, queremos aqui também, em nome da TV, em nome da nossa Coordenação de Articulação Social Rural, de termos nossos produtores, agradecer esse leco e parceria, essa abertura que o senhor dá para que nós podemos estar levando as comunidades até a você. Um time que você tem, especial, que trata a zona rural com respeito e com carinho. Dessa forma, doutor Rodrigo, é que a gente gostaria de que o senhor se dirigisse a centenas de agricultores e produtores que estão esperando esse momento chegar e desejar aí os seus considerações de Natal e Ano Novo a esse povo peonhense belíssimo que lhe aguarda sempre nas suas comunidades. Bom, geral, primeiro eu quero agradecer a nossa parceria. Como eu sempre lhe digo, você é uma peça fundamental nesse processo porque se comunica muito bem com esse público, com os trabalhadores rurais, com essas comunidades que precisam tanto chegar até esses serviços, vários serviços para os públicos, dentre eles a regularização fundiária. A gente precisa se comunicar bem e mostrar para o trabalhador rural que ele tem esse direito, que é a propriedade de sua terra, e mais do que isso, mostrar para ele quantas vantagens podem vir através da regularização fundiária. Por exemplo, além da questão da segurança jurídica, você ter ali no seu nome a sua terra, você vai acessar outras políticas públicas, você vai ter taxas de juros melhores em empréstimos bancários, você vai ter margens, limites de empréstimos maiores, e tudo isso ajuda a melhorar a produtividade e, consequentemente, melhorar a vida de quem vive e produz no campo. E como disse sempre o governador Rafael, a gente falava há pouco, a gente tem que desenvolver esse Estado sem deixar ninguém para trás. Então, naturalmente, o Estado tem feito todos os esforços, seja na regularização fundiária, na assistência técnica, no crédito, no melhoramento genético, na compra da produção. São muitas as estratégias postas por várias secretarias da equipe do governador Rafael para valorizar o trabalhador. Mas a gente entende e fala sempre que a regularização fundiária é uma porta de entrada. Essa é uma premissa básica. A gente só vai conseguir alcançar todo o resto se a gente superar esse desafio. E a gente trabalha todos os dias, como Moreirão disse, a gente tem uma equipe grande, uma equipe muito competente, e a gente trabalha todos os dias para entregar mais segurança jurídica para o homem e para a mulher do campo. E ele só vai conseguir isso, Moreirão, quando ele tiver o documento com a terra no nome dele. Muito bem. E é isso. Essas são as nossas felicidades de ano novo. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Não é, Doutor? Conta aqui. Feliz... Feliz Natal. Um ano novo de muita sorte, muita saúde e muitas realizações. Estamos mortos.